O influenciador evangélico foi preso no interior de São Paulo, suspeito de ter estuprado três fiéis. De acordo com as investigações, Victor Bonato, de 27 anos, se aproveitava da influência religiosa sobre as vítimas para forçar relações sexuais. Duas estudantes de medicina de 19 e 20 anos e uma empresária de 24 afirmam ter sofrido abusos. Victor ganhou destaque na internet pelos cultos online e fundou um movimento evangélico voltado para jovens ricos e de classe média alta na Grande São Paulo. Há pouco mais de duas semanas, quando as denúncias vieram à tona, ele se manifestou sobre o assunto nas redes sociais. Nos últimos meses eu cometi alguns pecados, eu caí em moralidade, em iniquidade, eu fui contrário a tudo que eu prego e eu desagradei o coração de Deus. Estou profundamente envergonhado e arrependido por isso. Eu magoei pessoas, feri pessoas e trouxe vergonha para um ministério lindo, nas mãos de Deus, que é o Galpão. Em nota, a defesa nega as acusações. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.